Música Família bonita agora, né? Todas as picapes RAM reestilizadas Tá aí, ó Esta é a nova 3500 Ou 3500 Design mais moderno Novos faróis B-LED Música Também ganhou em tecnologia Na verdade, quem mudou geral mesmo Foi a 1500 Que inclusive tem vídeo aqui no canal Mostrei uma versão linda, linda Quem não viu, vale a pena A 3500 é vendida aqui nos Estados Unidos Em cinco configurações Que podem ser 4x2 ou 4x4 E ter cabine simples, dupla Ou o que eles chamam de mega E existem dois tamanhos de caçamba Esta versão aqui é a Laramie Intermediária Cabine dupla, 4x4 Motor a diesel, né, gente? Sintam o drama Do poderoso torque Desse truck De entrada, assim como na nova 2500 A picape vem com uma versão melhorada Do 6.4 Hemi V8 A gasolina E como opcional Este brutal Turbo Diesel A 3500 Parte de 35 mil dólares Até combinou, né? Esta versão aqui Desse jeitinho Custa 75 mil dólares Vocês sabem, né? A linha Heavy Dirty Ou trabalho pesado É super famosa por aqui E vende mesmo Lembram que eu vim gravar a 2500 E ela foi negociada na hora? Elas são pra quem simplesmente Querem um truck bem imponente Ou precisa para o trabalho Convive com o universo rural Ou tudo isso aí junto Agora imagine a cena Neste espaço todo Você se acomoda com a família Pra fazer uma viagem bem legal E se sente super seguro, né? É porque eu ainda não te contei Outras importantes qualidades A lista de elementos de proteção E segurança É longa, viu? São mais de 100 Fora as possibilidades de customização Pela Mopar Que são quase infinitas Tem controle adaptativo de cruzeiro Aviso de colisão Frenagem autônoma de emergência Inclusive para o trailer Aviso de ponto cego E de tráfego traseiro Um novo sistema de câmera De visão panorâmica De 360 graus Com vista de orientação reversa Do trailer Salva o motorista, viu? Ainda dá pra incluir Uma câmera auxiliar Que pode ser posicionada Dentro ou atrás do trailer O que ajuda bastante Na hora de alinhar Reboques de quinta roda E de pescoço de ganso E de tráfego traseiro E de tráfego traseiro E de tráfego traseiro E de tráfego traseiro E mais! Sensores de ré foram desenvolvidos especialmente para cobrirem a largura de rodas traseiras duplas. Como a suspensão é apropriada para trabalhos pesados, novos amortecedores reduzem o desconforto de quando se está com a caçamba vazia. E aí também é possível equipar a 3500 com suspensão traseira a ar, que permite abaixar a caçamba no cargo e descarta. Música Música Aí sim, né? Uma tela deste tamanho, totalmente compatível com o tamanho da picape. Ó, o volante pode ser aquecido, os bancos aquecidos e ventilados, tanto do motorista quanto do passageiro aqui da frente. Espaço demais, vi muito espaço aqui para você carregar seu smartphone. Mais um compartimento aqui, ó. Do lado de lá também tem. Música Música Como um veículo oferece tanto em nome do conforto? Em todos os âmbitos, né? Pensando aqui, será que a gente tem sido assim com as pessoas? Com as nossas atitudes? Temos deixado o próximo confortável, agradecido? Ou a gente só age assim quando visa nosso próprio interesse, hein? Sabia que podemos ser solidários, muitas vezes, com apenas um gesto? Música Música Música